e galera estamos de volta aqui com mais um vídeo hoje eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas miniaturas que a gente garantiu no encontro de colecionadores que teve em contagem a galera que acompanha aqui o nosso trabalho no canal já deve ter conferido aí os vídeos é do evento né que a gente foi em contagem fomos eu e o marco e o seu filho né vou deixar um salve aqui para o marco muito obrigado pelo convite né gostei bastante de ter ido nesse encontro se caso você e do outro lado da telinha ainda não assistiu esses vídeos do encontro eu recomendo aqui para vocês que vocês assistem né vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá vocês vão poder ver aí o momento em que eu adquiri essas miniaturas miniaturas aqui para colecionadores e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês galera me desculpa demora de estar compartilhando essas miniaturas com vocês mas de lá para cá chegou bastante novidade para colecionadores inclusive essas miniaturas aqui eu já compartilhei aqui no canal o momento em que chegou essas lindas miniaturas né olha aqui são miniaturas que eu fiz aí uma troca né então já tem vídeo aqui no canal também se caso vocês não viram eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês conferir então são muitas miniaturas que estacionou aí na collection recentemente olha a quantidade de miniaturas galera que a gente precisa é tá abrindo aqui e compartilhando com vocês tá bom tem essas miniaturas aqui algumas eu acabei comprando né mas são poucas miniaturas que eu tenho comprado recentemente a grande maioria a gente fez trocas aqui com a galera né então tem bastante coisa aqui para gente mostrar para vocês em breve então fica ligado no canal que a gente vai estar compartilhando aí com vocês o momento em que a gente abrir cada uma das miniaturas esse caso você não assistiu aí o último vídeo aonde eu compartilho com vocês aquela linda carreta ali ó olha que show em dá uma conferida aqui também no canal beleza agora galera vamos lá vocês querem ver aí a nossa conquista né que a gente acabou é garantindo aí no evento né então vou mostrar aqui para vocês nos mínimos detalhes tá bom e galera deixa eu só posicionar a câmera aqui e eu volto já galera estamos de volta aqui e vamos começar com esse lindo tratozinho uma das primeiras miniaturas que eu acabei garantindo lá no encontro de colecionadores uma miniatura que segundo o vendedor né ela veio da alemanha tá bom galera assim como outra miniatura que eu vou mostrar aqui para vocês que o vendedor ele fez uma viagem para alemanha então ao chegar numa loja que vende né vários várias miniaturas né é itens né para você levar levar de lembrancinha né então ele acabou pegando algumas miniaturas e ele tava passando para frente lá no encontro né então acabei pegando essa miniatura aqui porque eu queria muito ter é um veículo é de trabalho né transporte né eu acho muito bacana eu gostei demais eu confesso para vocês que foi uma das miniaturas que eu mais gostei é de ter adquirido aqui para collection no dia do evento né o evento que a gente foi em contagem tá bom então daqui olha que bacana essa miniatura olha tem um engate aqui para puxar uma carretinha né tem um volante é vazado ali dentro né muito bem detalhada né ela não tem os pneus de borracha né ela tem aqui as rodas de plástico né tudo né e uma pintura no centro né que ficou muito bacana tem também uma pintura aqui na frente né os faróis né e é uma miniatura de uma marca que dificilmente você vai encontrar aqui no brasil né você acaba encontrando na mão de colecionadores ou até mesmo em lojas é que vende miniaturas colecionáveis né que são aqui é que é no caso aqui essa marca galera ó é ciclo né uma marca diferente né eu vou deixar logo aqui para vocês né e uma marca que tá acostumado é fazer esse tipo de transporte né acaba fazendo trator ônibus né carretas né e por aí vai né então olha que bacana a miniatura muito bem feita eu gostei bastante dela né inclusive ela entra aí no nosso quadro né descobrindo novas marcas de miniaturas né muito bacana né então como eu tava falando para vocês essa miniatura veio da alemanha né e outra que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo então fica ligado aí galera é o tamanho eu também gostei bastante né olha como que é bem proporcional né a gente tem aqui um trator de porte acho que é médio ou pequeno não sei né que deve ter vários tamanhos de trator na vida real né então se a gente for olhar aqui perto do jipe olha o tamanho como que tá legal né e é bem provável que deve ter uma proporção de tamanho legal com a nossa carreta que chegou recentemente aqui no canal tá bom se caso você não assistiu esse último vídeo aonde eu abro aquela carreta dá uma conferida eu vou deixar aí na tela final para vocês no card tá bom então clica aí e confere então tá aqui o tratorzinho em primeiro lugar uma das miniaturas que eu gostei bastante de ter adquirido lá no evento né então eu vou colocar ele aqui perto da carreta olha lá ó tá pertinho da carreta agora vamos passar aqui para essas três miniaturas da maisto tá bom galera vou mostrar aqui para vocês três miniaturas é da maisto vamos começar aqui com essa né nós temos aqui um lindo jipe eu gostei bastante desse jipe olha como que ele tá bem detalhado né ele tem escrito jipe aqui na lateral né vamos ver aqui na frente o farol e olha que bacana um vermelho legal ele tem uma pintura aqui no teto né simulando aí a capa né do teto e olha que bacana tá a parte de trás aqui né o pneu ele tem aqui uma capa né e tem escrito jipe muito bacana essa rodinha eu acho ela legal eu gosto dessa rodinha aqui aqui da maisto né mas eu pretendo trocar essa rodinha colocar uma rodinha da hot wheels off-road né eu acho que vai ficar legal então tá aqui o jipim muito bacana vamos ver aqui o nome dele tá aí o nome é muito legal então eu gostei bastante aqui do jipe da maisto e agora eu vou mostrar para vocês mais dois veículos aqui na verdade não é nem veículos né é uma carretinha né nós temos aqui duas duas carretinhas é fabricada aí pela maisto olha que bacana que tá essas carretinhas né é considerado também reboque né isso aqui a gente chama de carretinha reboque de carro né e olha que bacana que tá aqui esse reboque olha esse aqui veio todo detalhado né ele veio com os faróis tá vendo aqui e ele veio com uma placa né agora se liga nessa rodinha galera tem aqui uma roda cromada e os pneus de borracha né deixa eu mostrar aqui para vocês olha aí os pneus são de borracha muito bacana e tá aqui ó da maisto ó eu acredito que deve ser aí é da mesma marca essas carretinhas aqui né deve ser da mesma marca daquela carreta que eu abri no último vídeo né da maisto design né porque tá muito bem feita aqui as rodinhas é eu vou mostrar deixa aqui assim ó olha como que fica legal o jipe puxando né agora vou mostrar essa outra aqui é a mesma coisa né é a mesma carretinha porém essa aqui não veio com o detalhamento aqui do farol e nem da placa mas em compensação veio com uma rodinha muito linda olha essa roda como que tá bonita essa roda né show de bola né e essas carretinhas aqui ela já tem uma combinação perfeita galera que eu gosto bastante que eu fiz recentemente e eu vou mostrar pra vocês aí no canal em breve tá bom eu vou deixar ela aqui fica ligado aí até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês a combinação e elas vão ficar aqui ó tá bom então vamos lá mostrei o jipe né aqui deixa o jipe aqui sim agora vamos passar aqui para os hot wheels eu vou mostrar esse veículo eu gostei desse veículo né é lembrando que essas miniaturas eu fiz troca no caso só o trator que eu comprei eu paguei 30 reais no trator tá bom então que eu acho que valeu muito a pena e vamos lá essas aqui eu troquei lá no evento tá bom essa miniatura aqui eu não sei qual veículo é esse não sei se é um carro que existe ou se é um carro criado pela hot wheels dificilmente eu gosto né de carros antigo né mas eu acabei gostando desse aqui galera se minha voz saiu um pouco arranhada é eu peço desculpa para vocês tá bom se caso eu errar aqui porque minha garganta tá bastante é dolorido né a gente aqui em casa tá meio que gripado né esse frio aqui tá danado então acabou derrubando a gente um pouco mas vamos lá vamos dar continuidade aqui com esse lindo carro é eu gostei desse carro achei essa combinação de cor legal e olha esse tribal como é que tá bonito né um carro bem diferente dificilmente a gente ver hot wheels relançando ele né acredito eu que acho que seja aí uma miniatura mais antiga e não sei o nome né vamos ver se a gente consegue ver o nome aqui embaixo será que dá para gente ver não sei se está de cabeça para baixo eu não sei galera não dá para ver muito bem aqui não o nome se vocês souberem deixa aí nos comentários mas muito bacana esse hot wheels agora vamos passar aqui para mais uma miniatura mais antiga né é como eu sempre falo aqui para galera que tá trocando ideia comigo geralmente quando eu vou no encontro eu acabo buscando é tentar achar miniaturas mais antigas né para poder tá garantindo aí para colete e eu gostei bastante aqui dessa mitsubishi evo olha que legal tá muito bonita né olha o detalhamento que essa miniatura tem na parte de trás for all né logo na logo tem um relevo né olha que legal tem um relevo aqui aqui na logo muito bacana uma miniatura bem legal achei que combinou também puxando ali aquela aquele reboque né com aquele carro que eu vou mostrar para vocês já já tá bom então tá aqui ó linda muito bonito né agora vamos passar para essa máquina esse carro aqui eu queria muito que ele na collection é não exatamente dessa cor né eu queria uma outra cor tem um azul que eu acho bonito mas eu gostei desse vermelho né e esse aqui eu também acabei comprando aí com o mesmo vendedor que eu comprei o trator e um caminhão que eu vou mostrar para vocês aqui já já tá ok e olha que bacana que tá esse carro galera olha que lindo nós temos aqui um Volkswagen né eu acredito que esse carro aqui era para ser um novo Golf né mas acabou não sendo acabou eu nem sei se tem esse carro aqui no Brasil vamos ver o nome aqui ó vou deixar vocês conferir o nome aqui aí embaixo o nome ó eu não sei se tem esse carro no Brasil só sei que ele é lindo eu gosto bastante dele e tá aí mais uma miniatura top estacionando na collection né agora eu vou mostrar aqui agora eu vou mostrar aqui para vocês dois do żebyps aqui miniaturas que eu também troquei aqui Forgive lot by Minu vipe que você tá aqui miniaturas que eu também troquei lá no evento Lembrando que os dois são iguais né porém o da direita aqui eu já removi todo o seu detalhamento né aqui eu removi deixei ele todo verde e No caso original é esse aqui Então tá aqui, mais dois Dodge Viper que eu troquei no evento Estacionando aí Na Collection E tem também três miniaturas Que eu vou mostrar aqui Começando aqui com o Bonnie Shake São miniaturas que eu peguei Com o Marco, vou deixar um salve Aqui pro Marco, olha que bacana O Marco tava passando elas bem baratinhas Se não me falo a memória, acho que era Cinco reais cada Então assim, eu não tinha pegado um Bonnie Shake Off-road Eu acho que eu comprei um vermelho uma vez e eu dei pro Edu Eu gosto muito do Bonnie Shake Aquele normal que a Hot Wheels faz Mas gostei desse aqui, achei que a combinação De cor ficou bem legal Essas rodas aqui Simulando sujeira E o carro também tá legal Então acabei pegando ele Agora peguei duas miniaturas Que eu confesso pra vocês Que é um carrinho bem feinho Eu já vi na loja Acabei não pegando Mas eu gostei dessas cores aqui E o fato de tá baratinho também Acabei pegando aí com o Marco Então olha aqui Que bacana Gostei dele Eu achei que a cor aqui tá legal Uma miniatura Uma espécie aí de uma van Acho que é uma van de The River Acho que é isso mesmo E ela tem aqui uma Lembra bastante aqui um Monster Truck E tem umas rodas Off-road Tá bem legal Tá bem conservadinha Só tem um ranhadinho aqui Pequenininho Mas tá bem conservadinha Gostei bastante dela E gostei muito dessa azul aqui Olha essa azul Essa azul aqui com esse detalhe Tá lembrando muito assim A embalagem de Orgut Olha aí que legal Muito bonitinha E essa aqui tá bem mais conservada Ainda do que a outra Ó bacana Gostei dessas duas Então galera Pra fechar aqui o vídeo Com chave de ouro Tem aqui mais uma miniatura Que veio da Alemanha Então são miniaturas Praticamente exclusivas Aí na Collection Tanto essa Quanto aquela Segundo o vendedor Ele fez a viagem Aí pra Alemanha E ele acabou indo Em um local Onde Vendia ali Lembrancinhas Várias coisas E aí ele acabou Trazendo Esse caminhão E o trator E outros caminhões Também que ele tinha lá Mas eu acabei comprando Esse aqui A gente tem aqui O engate Engata aqui Olha que legal Tem até articulação Aqui Olha que chique Galera Muito legal A miniatura Contém aí Todos os pneus De borracha E são bastante pneus Olha que bacana Que tá esse caminhãozinho De bebida Ele carrega aqui Os engradados De bebida Olha que bacana Muito legal Eu gostei demais Do caminhãozinho Esse caminhãozinho Por incrível que pareça Ele queria R$40 Nele Eu acho que era Um preço super baixo Pela qualidade Aqui do caminhão Mas ele queria R$40 No finalzinho Do evento Eu falei com ele Fecha por R$30 Aí ele fechou Por R$30 Pra mim Então acabei Pegando aqui O caminhãozinho Olha que bacana Vamos dar uma conferida Na parte de baixo É bom que a gente Vê aqui a marca A marca Tem todos os pneus De borracha Olha que legal Muito bacana Um caminhãozinho Muito legal mesmo Olha que show Cara Olha essa carretinha Que legal Que é essa carretinha Aqui Olha Vamos ver Aqui embaixo Olha aí Galera Show de bola Os pneus De borracha Tem aqui Os engradados Ali dentro Olha que bacana Galera Se gostou Do vídeo Já sabe Deixa aquele like Like ajuda É bastante O canal O canal Crescer cada vez Mais Junto com vocês Se for novo Aí no canal Estiver passando Aí por acaso Inscreva-se Venha fazer parte Do nosso canal E é isso aí Galera Fica ligado No canal Que todos os dias As 19h As 19h A gente posta vídeo Aqui Tá bom Ultimamente Eu não tenho postado Tantos vídeos As 19h Mas fica ligado Que a gente sempre Está postando Tá bom Então está aí As miniaturas Que a gente acabou Adquirindo Para a collection Deixa eu mostrar Aqui para vocês Como que vai ficar Ali Aquelas miniaturas Do reboque Eu vou colocar Essa cananete Eu vou colocar Essa outra cananete Depois eu vou trazer Um vídeo Para vocês Mostrando E eu vou colocar Aqui dois carros De drift Eu vou colocar Ali dois carros De drift Esse E esse Depois eu mostro Para vocês Direitinho As minhas customizações Galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até Até o próximo Vídeo 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 Vídeo